Estamos no exercício 21. A resolução que o João fez de uma equação vem descrita abaixo. Ainda não olhei bem para isto, mas vamos ver o que nos pedem. Qual das seguintes afirmações sobre a resolução do João é verdadeira? Vamos olhar para isto e verificar se ele resolveu a equação corretamente ou se cometeu algum erro. Vamos pensar em como resolveríamos a equação. A primeira coisa que fazemos é distribuir este 8 por n mais 20. Não queremos somar este n mais 8. Fazemos as operações pela ordem certa e, por isso, fazemos a multiplicação primeiro. Vamos a isso. Temos n mais... Distribuímos este 8 e ficamos com 8n mais 160, igual a 110. 8 vezes n mais 8 vezes 20, que é 160. Neste ponto, conseguimos ver que há diferenças entre a nossa resolução e a dele. Temos aqui um n, temos mais 8n aqui, mas aqui temos um 20 e nós temos 160. Ele não distribuiu 8. 8 vezes n mais 20 é 8n mais 160. Isto quer dizer que ele cometeu um erro no passo 1. Não precisamos verificar o resto da resolução por causa do erro que ele cometeu aqui. Tudo o resto vai estar errado, só por causa deste erro. Exercício 22. Quando é que esta afirmação é verdadeira? O simétrico de um número é menor que o número original. O simétrico de um número é menor que o número original. Se eu tiver um número negativo, o simétrico de um número negativo é positivo. E por isso ele nunca vai ser menor. Mas se eu tiver um número positivo, o simétrico vai ser negativo e por isso vai ser sempre menor que o original. Porque o número negativo é menor que o número positivo. Se eu tiver x maior que zero, então menos x vai ser menor que x. Se x for 3, menos 3 é menor que mais 3. O que quer dizer que a afirmação é verdadeira para números positivos. Por isso a opção é a c. Decididamente não é a que nos diz que nunca é verdadeira. Acabámos de ver isso. Se tivermos mais 3, menos 3 é menor que mais 3. A opção b diz que a afirmação é sempre verdadeira. Também não podemos considerá-la. Se partirmos de menos 3, o simétrico é maior, é mais 3. Na opção d, em que nos diz que a afirmação é verdadeira para números negativos. Não pode ser. Para menos 3, o simétrico é 3. É maior que menos 3. Exercício 23. Qual é a ordenada na origem do gráfico? Dizem-nos que 4x mais 2y é igual a 12. Se quiserem representar esta reta, vou desenhar aqui. A ordenada na origem é quando a reta intercepta o eixo dos y. É este ponto aqui. É o valor desta coordenada y. A coordenada x é 0, certo? Este ponto é 0, a ordenada na origem. O mais fácil a fazer é pensar. Quando x é igual a 0, quanto é y? Quando x é igual a 0, este 4 vezes 0 fica igual a 0. Então, isto é 0 e ficamos com 2y igual a 12. y é igual a 6. É a opção c. Tudo o que nos pedem é, nesta reta, quando x é igual a 0, quanto é y? É o que a ordenada na origem significa. Próximo exercício. Dão-nos um gráfico. Vou fazer copy-paste deste. Que, na equação, pode ser representada pelo gráfico abaixo. Vamos descobrir qual é a equação desta reta aqui. Vamos começar com a ordenada na origem, em primeiro lugar. Quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. Se escrevermos a equação na forma reduzida, a equação terá de ser y igual a mx mais b. Onde m é o declive e b é a ordenada na origem. Aqui, quando x é 0, y é igual a menos 1. A ordenada na origem é menos 1. Então, b é igual a menos 1. Sabemos que y é igual a mx menos 1. E agora só temos de descobrir o declive. O declive é a variação em y para uma determinada variação em x. Se dissermos que a variação em y sobre a variação em x é igual a... Vamos ver. Quando aumenta x duas unidades, y aumenta uma unidade. Então, a variação em y é 1 para a variação em x igual a 2. E podem dizer que, quando aumentamos x quatro unidades, andamos quatro casas para a direita, aumentamos y duas unidades. Também podiam ter feito assim. Podiam ter dito que a variação em y sobre a variação em x é 2 sobre 4, que também é igual a 1 meio. De qualquer forma, sabemos que o declive é a variação em y sobre a variação em x, o que quer dizer que a equação da reta é y igual a 1 meio de x menos 1. Esta é a equação da reta. Mas o que nos pedem é qual é a inequação respectiva. Se repararem, o gráfico inclui esta área sombreada e colocam esta reta a cheio, que significa que estamos a incluir a reta. Se tivessem desenhado uma reta a traceado, significava que não deveríamos incluir a reta. Mas como estão a incluir a reta, isto significa que a inequação vai ser maior ou igual ou menor ou igual. Este igual significa que estamos a incluir a reta. Então, vamos olhar para as nossas duas opções. y maior ou igual a 1 meio de x menos 1. Ou y menor ou igual a 1 meio de x menos 1. Agora, escolhemos um valor de x. Vamos supor que x é igual a 2. Quando x é igual a 2, vamos colocá-lo na correspondente equação. Se o colocarem na equação, y vai ser igual a 0, que corresponde a este ponto sobre a reta. Agora, esta área sombreada corresponde a valores de y maiores que 0 ou menores que 0? Obviamente que corresponde a valores de y maiores que 0. São valores de y acima do valor de y indicado pela igualdade nesta equação. Então, a inequação correspondente a esta área é y maior ou igual a 1 meio de x menos 1. Uma maneira muito fácil de verem isto é, se estamos a incluir a reta, temos de ter este igual a. E depois, só precisamos saber se é maior ou menor que. Como temos a área acima da reta, acima da reta vai ser maior ou igual a. Então, é a opção D. Próximo exercício. Exercício 25. Mais um exercício em que faz sentido fazer um copy-paste. Este é grande. Ok. Qual das opções representa o gráfico de y igual a 2x menos 2? O declive é 2. O declive é mais 2. E a ordenada na origem é menos 2. A ordenada na origem é fácil de assinalar. Aqui é menos 2. Está certo. Aqui também é menos 2. Em qualquer destas, a ordenada na origem é mais 2. Por isso, não vai ser nenhuma destas opções, porque interceptam o eixo dos y em mais 2. Sabemos que a ordenada na origem é menos 2. Sabemos que a nossa escolha será uma destas duas opções de cima. É a opção A ou C? E qual destas tem um declive positivo? Um declive positivo e igual a 2. Na opção A, quando desloco duas unidades para a direita, subo 4 unidades em y. Então, a variação em y sobre a variação em x, subo 4 e ando 2 para a direita, subo 4 em y e aumento 2 em x, o que quer dizer que o declive é igual a 2. Esta tem um declive positivo e igual a 2. Por isso, é a opção A. Mas, para percebermos porquê que não pode ser a opção C, vamos encontrar o declive. Vamos fazer assim. Vamos começar com um ponto qualquer. Se eu aumentar o meu x 2 unidades, o que acontece ao meu valor de y? Aumenta ou diminui? Bom, diminui 4 unidades. Decresce duas vezes mais depressa. Diminui 4. Então, neste caso, a variação em y sobre a variação em x, quando a variação em x é mais 2, aumentamos 2 aqui, o que acontece ao y? Desceu 4. Aqui o declive é menos 2. Isto é fácil de ver. Se repararem, a reta vem do topo esquerdo para o canto inferior direito e, por isso, o declive tem de ser um número negativo. A forma mais simples de fazer isto é desenhar estas retas. E vejo, quando aumento x, o y diminui. Por isso, o declive é negativo. A opção certa é a A. Próximo exercício. Ok, voltamos a ter um destes exercícios com o gráfico assombreado. Estes são bons. Ainda bem que tenha esta possibilidade de fazer copy-paste. Perguntam-nos que inequação pode ser representada pela zona assombreada do gráfico. Mais uma vez, será bom perceber primeiro qual é a equação desta reta. Podemos dizer imediatamente que a ordenada na origem é 2. E qual será o declive? Quando x aumenta 1 unidade, o que acontece é y? Y vai para baixo 3 unidades. Então, a ordenada na origem é igual a 2. Vimos isso. Que B é igual a 2. E o declive? É igual à variação em y sobre a variação em x. Quando x aumenta 1, a variação em y é menos 3. Vai para baixo 3. Então, o declive é menos 3. O que quer dizer que a equação desta reta é y igual a menos 3x mais 2. Mx mais B. E se olharmos para as opções, é mais ou menos evidente que não são muito parecidas com isto. Mas já lá vamos. Vamos ver qual é a inequação. Em primeiro lugar, percebemos que vai ser maior ou igual a, ou menor ou igual a. E dizemos igual porque a reta está cheio. Se escolhermos um x arbitrário, vamos supor que x é igual a 2. Então, de acordo com esta equação, de acordo com esta reta, y será igual a menos 4. E agora? Estamos a considerar os valores de y que são maiores que este valor? Ou estamos a considerar os valores de y que são menores que este valor? Estamos a considerar os valores de y que são menores que este ponto, relativamente a um determinado x. Então, a zona assombreado é y menor ou igual a menos 3x mais 2. Podem ver isto? Podem dizer que é esta zona abaixo da reta e, por isso, é menor ou igual. E sabemos que é igual porque a reta está cheio. Se a reta estivesse a traceado, seria só menor que. Mais uma vez, este não é exatamente o mesmo formato que temos aqui. Aqui temos todos os x e y do mesmo lado. Podemos fazer isso. Vamos somar 3x a ambos os lados da equação e obtemos 3x mais y menor ou igual a... Se somarmos 3x a este lado, ficamos com 0 e ficamos com menor ou igual a 2. Isto é, 3x mais y menor ou igual a mais 2. É a opção A. Vemo-nos no próximo vídeo.